Música Fala galera, quer ganhar Gift Card pra poder investir no seu jogo? Essa é a sua oportunidade, tem o link dos jogos aí na descrição, um total de 12 jogos Você vai poder participar de boa aí, com grande chance de você conseguir ganhar o Gift Card Vou mostrar pra vocês como funciona, tá? No dia 9 do 3 de 2018, às 22 horas, quem estiver na posição 1 até a 10, vai ganhar um Gift Card Isso em todos os 12 jogos, tá? Ou seja, 120 Gift Card, pode participar nos 12 jogos Então as chances é que você pode ganhar 12 Gift Card, 1 por jogo Imagina galera, você conseguir isso tudo no jogo, tá galera? Pra poder participar, tem que se inscrever no canal do Faz Game que tá aí na descrição E o e-mail dele de contato também tá aí, tá galera? Vocês participando e conseguindo o ranqueamento necessário aqui entre 1 ou 10 Você manda mensagem pra ele lá, beleza? Tamo junto aí galera E aí galera, tubarão na área, trazendo pra vocês hoje mais uma vez Vídeo de Green Soul, galera O vídeo de hoje tá espetacular Nós vamos terminar aquela gaiola dos corvos lá E deixa no comentário quem já finalizou lá, tá galera? Quem conseguiu concluir aquilo lá, diz como é que funciona e pra que serve aquilo lá, tá galera? Nós vamos finalizar aqui porque aqui a gente é o quê? É carne de pescoço Mas antes da galera, a gente finalizar lá Eu quero pegar uma paradinha aqui, ó galera Eu quero pegar uma paradinha aqui nesse candango aqui Vou deixar só esse item aqui E vou pegar essa parada aqui Por que que eu vou pegar essa parada aqui? Porque ela vai me ajudar aqui Na hora que eu for invadir lá uma parada aí, tá galera? Que eu não vou ficar só nisso aqui não, tá galera? Vamos lá galera, vamos aqui na parada dos corvos aqui Galera, não esquece de deixar o like, porra Dá essa moral aí galera, deixa o like aí Assistiu o vídeo, deixa o like, beleza? Só apertar aí embaixo aí no dedinho aí Vamos que vamos, tá galera? A gente precisa desses itens aqui Eu não sei pra que que serve, tá galera? É... Mas vamos ver Vamos ver aqui agora Eu tenho os itens todinho aqui, ó galera Isso aqui, né? Isso aqui Isso aqui E isso aqui Certo? É isso mesmo, beleza Vamos lá na gaiola aqui Sem enrolação, né galera? Quando o jogo tem vários conteúdos A gente não precisa ir ficar enrolando, né? Beleza, show Opa Haha, moleque Joga aqui essa parada aqui Parece que um bagulho de uma corda, né galera? Parece que uma parada de uma corda Aqui embaixo a gente joga essa paradinha aqui, ó Show E aqui a gente coloca a paradinha aqui, ó Galera Top de bola Completamos aqui E aqui a gente clica aqui pra ver Opa Opa Tem um rebicho ali dentro Tem um rebicho ali dentro Vamos ver Vamos ver como que funciona essa parada aqui, galera Pera Clica aqui, ó Ah, aqui tem umas outras missões pra gente cumprir aqui Que eu não sei o que tá escrito aqui Se alguém sabe, galera Deixa no comentário aí, beleza? Isso aqui, galera Vamos apertar aqui pra ver o que acontece aqui, ó Completo, beleza Show Ih, rapá E agora? Vamos ver aqui, ó Completo, beleza Tá completo a parada aqui, ó Será que é uma missão que a gente cumprir aqui, galera? Agora eu não sei, né, galera? Agora eu não sei Vamos lá Vamos ver se tem alguma coisa no mapa lá Que a gente vai aproveitar e vai dar Ah, tem umas paradinhas aqui, ó Será que desbloqueou alguma coisa? Tem desbloqueões? Caraca, desbloqueou várias paradas aqui pra gente, ó, galera, ó Rapaz Que top, hein, galera? Que top Vamos fazer umas paradinhas assim pra gente se vestir aí Ó Corda Ih, essas paradas que a gente tem, galera Esse pano aqui, ó O que é isso aqui? Tô com fome, galera Tô com fome, quer ver? Essa parada aí mesmo, ó Vamos ver o que a gente consegue aqui pra se alimentar aqui, ó Seis Não dá Não dá mais do que isso aqui pra se alimentar, não, galera Beleza? Seis A gente precisa de mais coisa aqui pra se alimentar Vamos ver aqui embaixo, aqui, ó Beleza Vamos ver se essa parada aqui alimenta alguma coisa aqui, tá? Vamos clicar aqui, ó Ooooo Essa parada aqui é top, hein, galera Drink Ó, aumenta o food em 40 Vamos ver, galera Vamos ver se a gente consegue usar essa parada aqui Ah, moleque Isso aqui é top, galera Isso aqui é top mesmo Vamos botar aqui as paradas aqui Vamos guardar essas paradas aqui A gente não precisa dessas paradas aqui, não, beleza? Atadura a gente vai levar aqui, beleza? Guarda aqui A gente vai lá no mapa ver se tem alguma coisa lá, né? Isso Guarda aí, garoto Guarda aí Só vamos pegar as paradas aqui, ó Vamos pegar esses panos aqui Corda Isso aqui, né, galera Isso aqui a gente consegue fazer a nossa... Nossa roupa, né? Beleza Beleza, show Ah, moleque Hi, 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 hi Compadre Agora vamos ficar equipada aqui, né, galera? Construindo as primeiras roupas aqui E vamos lá Vamos com tudo Agora não lembro se eu craftei isso aqui Ah, que sobre Ah, que sobre, que sobre Tem erro não Se sobrar, sobrou A gente não vai sentir um friozinho, né, galera? Beleza, show Guardar as paradas aí Vamos equipar, galera Vamos equipar Ih, esse aqui já tá... Vamos jogar pra ali Vamos... Que já tá no Beleléu já mesmo Beleza, show Ih, a parada tá insana, né, galera? Vamos ver como é que ficou o nosso personagem agora Haha, moleque Dá uma voltinha aí Tá parado de escudo aqui que eu tô bolado, galera Tô bolado É, tem umas paradas de escudo aqui pra baixo aqui, ó, galera Vou mostrar pra vocês aqui, ó Tá vendo aqui, ó Tem umas paradas de escudo aqui Agora, mais pra frente, né? Nível 50 a gente precisa, né? E agora o que a gente vai fazer aqui, galera? Vamos lá no mapa lá Vamos ver se tem alguma coisa interessante no mapa lá Pra gente poder... Invadir lá Se não tiver nada de interessante, o que eu vou fazer aqui? Eu vou dar uma farmada, tá, galera? Vou dar uma farmada aqui O corvo voou ali Tem umas paradas aqui Pá Ah, não tem nada de bom aqui não, hein, galera? Não tem evento nenhum, beleza? Não tem evento nenhum aqui, hein, galera? Não tem evento nenhum Então o que a gente vai fazer é o quê? Nós estamos precisando de madeira, cara Vamos lá rapidão aqui Vamos fazer uma investida aqui nessa parada aqui, galera Nós estamos com 56 de energia ainda Tá de boa, tá de boa, né? Mas vamos lá, galera Quem tá gostando do jogo aí Deixa aquele like maroto aí pra fortalecer, beleza? Esse daqui, se eu não me engano, é o quinto vídeo já, cara Tubarão tá carne de pescoço Isso mesmo, tá com tudo aqui, ó, galera O que a gente vai fazer aqui, galera? Nós não vamos enfrentar eles de cara não, tá? Vamos montar aquela estratégiazinha aqui, ó De boa pelos cantinhos Requebra e picareta, né, galera? Requebra e picareta Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos pegando tudo que tem direito aqui As frutas aqui, ó, pra gente poder Pegar as comidas aqui, né, galera? E poder ficar de boa lá com eles, né? Quando for enfrentar o escandango lá Beleza, beleza Vamos apertar um start aqui Joga a fruta pra cá Show de bola E vamos logo pegar aquele escandango ali, galera Vamos pegar logo aquele escandango ali Eu quero ver se consigo matar todos eles, tá, galera? Se eu conseguir matar todos eles, aí é top Já tem até uma paradinha ali, né, galera? Tem até uma paradinha ali Tomara que não chame os outros Mas os outros, eu tô muito perto ali Arriscado se chamar Beleza, chamou só um aí que foi o Lobo Mal Opa Ah, vamos lá, vamos quebrar Eu não sabia que eu tinha trago a machadinha, não, tá? Não lembrava Beleza, pega a carne aí do lobo Pega a carne aí do lobo Vamos lá Come dois aí Vamos deixar a carne do lobo aqui, né, galera? Já vou pegar aquele ali por trás da linha, hein, galera? Vamos lá, já ficamos full A parada é essa Tem que ficar full, galera Tem que ficar full Beleza Pega aí, ó Vamos pegando Tem direito aqui, ó Já vou deixar até o mouse ali em cima, ali, galera Pega esse caixote aí Vamos ver o que tem de bom nesse caixote aí, né, galera? Caraca, o jogo é... Ih, rapaz, tocha, galera Tocha Show de bola Essa parada aqui, ó Ah, ih, rapaz Que isso, rapaz Que safadão, malandro O rapazendeiro é esse, moleque Beleza Vamos comer aqui, ó Show Beleza, show Toma full Vamos comer mais um Essa parada aqui Falaram que se a gente clicar A gente abre umas paradas lá, tá? Depois eu vou testar essa parada aqui, valeu? Não vou testar agora, não Já limpamos tudo aqui, ó Vamos lá Vamos pegar aquele lá Por trás lá, galera A intenção aqui A gente vai matar todos eles ali E já estamos no nível 11, tá, galera? Estamos no nível 11 Eu optei em deixar a facecam aqui embaixo, galera Porque é a parte onde menos vai atrapalhar a gente na nossa gameplay Porque é onde a gente só controla ali, tá, galera? Então vamos lá Vamos estar pegando tudo aqui, ó Show Beleza Essa paradinha aqui é boa, cara Que ela mata muito rápido os bichos, cara Mata muito rápido mesmo E vamos lá, vamos lá São os fazendeiros aí que... Que ficou ruim pra eles aí, né, galera? Ficou ruim pra eles aí Foram amaldiçoadas aí pelo... Sei lá, dizem que é bruxa, né? Vamos ver se é bruxa mesmo Beleza, show Vamos pegar essas frutas aqui, galera Vamos pegar essas frutas aqui Vamos aí duas Beleza O que der pra gente ir pegando de fruta aqui A gente pega Tá vindo... Tá vindo um babaca ali, hein, galera? Tá vindo um otário ali Quer morrer o fazendeiro do chapéu Show Pega aí, ó Aqui, ó, garoto Tá aqui, ó Joga pra cá Tá bonito aqui, ó Vamos comer... Mais uma aqui, ó Isso Mais uma só Pra gente poder ficar Ligeiro na parada aqui, galera E vamos lá Vamos lá sapecar todo mundo aqui, ó Sei que a galera Não tá nem esquentando Com o vídeo ficar longo, né, galera? Show Vamos pegar logo aquele outro ali Por trás ali Ah, moleque Vamos matar todo mundo Depois a gente começa a farmar geral, hein, galera? Beleza Nem pegou na gente, cara Nem pegou na gente aqui De novo aqui, ó Pega aqui Rapaz, eles estão muito juntinhos, cara Estão muito juntinhos Esse é o grande problema aí, ó Entendeu? Esse é o grande problema Que quando tá muito juntinho assim É complicado, cara Vem um montão de uma vez, né? Caraca, galera Olha isso aqui É um ursão, né? Beleza Tem que fazer uma paradinha De ficar se mexendo aí, galera Mas não deu muito certo, não, tá? Beleza Show Caraca, moleque Não morre não Essas pragas, malandro? Vamos lá Beleza Show Show de bola Vamos ver se vai completar Essa parada aí Porra Tá vomitando Mas o bichinho vomita direto, cara Vomita direto É porco mesmo É porco, galera Beleza Show Vamos pegar aquele outro ali Que tá na parada ali Vamos ver qual dos dois É o É de maior Vamos pegar esse aqui, ó Vamos pegar esse aqui Show Show Aí, galera Acabou aqui Vamos meter a porrada nele Aqui na mão mesmo Toma na casa Ah, moleque Essa aqui é 19 É mais forte do que o outro Beleza Vamos comer essa Carne aqui Beleza Vamos comendo Tchau Tchau